Tudo Acaba Tudo Acaba Não Pode O Mundo Parar Acabou Ontem À Noite A Loucura De Te Amar Acabou Ontem À Noite A Loucura De Te Amar Muita Vez A Morte É Vida Depois de muito sofrer Muita vez a morte é vida Depois de muito sofrer Acabei com a loucura Para voltar a viver Acabei com a loucura Para voltar a viver Libertei-me da maldade Cantei, chorei e bebi Libertei-me da maldade Cantei, chorei e bebi Abençoada loucura Que me fez dono de mim Abençoada loucura Que me fez dono de mim Quem me viu Chamou-me louco E sorriu do meu cantar Sem saber Que em mim morria A loucura de te amar Sem saber Que em mim morria A loucura de te amar Que em mim morria A loucura de te amar